Mostra o que eu quero esquecer Quando o sol se for, meu amor Vão de você for Quando o sol se for, a luz indicará você pra mim Só os loucos sabem Diz, os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso nos dias de luta Calei de volta na sua tela, seja ela de TV, smartphone ou tablet Com o som da Milena cantando Detonautas e Charlie Brown Jr. O papo aqui é sobre reality shows Milena, vou aí conversar com você Eu sei que você faz umas enquetes nas redes sociais Para os seus fãs decidirem que música que eles querem que você cante É isso mesmo? É Quando eu tive uma ideia de fazer o canal Porque os meus fãs, eles têm a curiosidade de saber o que eu gosto de cantar E eu também quero ter essa aproximação com aquele fã É muito gostoso Aí eu fiz uma live uma vez e perguntei Gente, agora eu estou colocando as músicas no YouTube Como é que vocês querem escolher Eles fazem uma enquete de três músicas E a gente vai votar na que a gente quer A mais votada você posta Muito bom Isso é muito bom Muito legal Essa interatividade tem que rolar mesmo Quais são as suas influências? O que você gosta de ouvir em casa? Gente, eu escuto muita coisa Eu sou muito... Depende do momento, sabe? Eu escuto rap Adoro escutar rap americano Sou apaixonada Jay-Z Chris Brown Eu adoro Mas eu também gosto de R&B Que é Rihanna, Beyoncé Gosto de funk também Adoro MC Livinho Esses todos aí Eu gosto muito É muito difícil falar, gente Quem eu gosto de verdade Sim Me disseram que você começou a cantar Aos cinco anos de idade Na igreja? Foi na igreja Foi uma coisa muito assim Do nada Porque eu sempre coloquei As roupas da minha mãe Aquela coisa toda Cantei em cima da cama Fazia dela desodorante Meu microfone E aí Uma vez Ela Ela ficou observando isso E teve uma programação na igreja Que era uma programação Uma programação infantil E aí minha prima falou Milena, você vai cantar Aí eu falei Tá bom E ela me disse Sua mãe sempre te empurrando, né? A minha mãe sempre me ajudou De tanto esse impulso bom aí E aí ela falou Milena Tu canta na igreja E a minha prima me saiu Por uma semana E aí eu cantei Arrasou Ganhou o The Voice da igreja Maravilhoso Bom Do sagrado ao profano Boa A gente já vai continuar o papo Mas antes Dá uma olhada No nosso VT Com promoções O dia mais esperado Da semana Chegou E junto com ele Veio também A sua chance De levar pra casa Uma pizza bitela Com refri Dois litros Vá no site Da TV Horizonte Clique no banner Do Kaleidoscópio E saiba Como participar Sabe aquele filme Que você tá Afinzão de assistir? A gente descola Um par de ingressos Pra você ir E levar Quem quiser Acesse o site Da TV Horizonte E faça o seu cadastro Toda segunda-feira Tem um ganhador O próximo Pode ser você Isso aí Entre na nossa página Vai lá Procure pelas promoções E se cadastre Tá cheio de coisa legal lá Clara Posso perguntar uma coisa? Sim, claro Você tá doida? Não, doida eu não tô Vamos assistir Esse momento Do Masterchef 2015, né? Mesmo Bora Usou um frango caipira? Usei o frango caipira Eu trouxe tudo de lá Você trouxe o frango Ele veio vivo? Não, tá doida Não, doida eu não tô Não, desculpa É que mineiro fala assim Mas é verdade, gente Mineiro fala assim É verdade Absolutamente verdade É uma expressão É uma expressão Ela se sentiu ofendida Você viu? É o nosso jeito É o nosso jeito E aí, climão? Gente, um climasso E a edição também ajuda, né? Põe uma música Tá, de terror, né? Mas eu não tinha noção Do tá doida Quando eu falei Porque na hora que eu falei Tá doida Ela é argentina Eu acho que ela não entende A expressão tá doida Pra ela foi Você é doida Ela entendeu que eu chamei ela de doida Mas não foi, né? Mas é muito engraçado isso Depois que eu fui pro ar Eu fiquei mais de seis minutos no ar E passou o tá doida Quando eu fui pro Twitter Que eu falei Meu Deus O que que eu falei? Quem é mineiro entendeu Quem não é mineiro Falou assim Que mina mal educada E não foi isso Foi muito engraçado hoje Na época eu queria morrer Eu falei Vou mudar de Minas Gerais Porque o pessoal vai achar Que eu não sei cozinhar E tem muito disso O psicólogo vai falar sobre isso Isso é muito interessante Atinge muito a gente Isso é muito interessante Porque percebe como essa dimensão De super realidade Uma palavra Que você fora Fora de um contexto Sim A edição A projeção em que ela é feita Dá uma dimensão Muito maior Do que uma coisa Que você faz assim No seu convívio cotidiano Você faz um erro aqui Uma palavra equivocada aqui Depois você pede desculpa Tudo bem Lá é como se fosse uma coisa Uma coisa trágica É uma show É complicado É complicado porque Por exemplo Eu estava observando Esses dias Eu fui para Eu fiquei uma semana no Rio Eu sempre vou para o Rio O Rio virou minha segunda casa E lá Eu fico observando Que quando eu converso Com uma pessoa de tal estado Às vezes ele esmagou a gente E depois eles dizem Pô, isso é normal lá Aí a gente fica assim Ah, entendi Porque quando a gente chama Você está doido? A pessoa fica Não, não estou doido não Mas também não estou te chamando de doido E o gancho do reality show Principalmente no BBB É a falha de comunicação Uma palavra mal colocada Um olhar Um gesto mal percebido Tudo é fonte de discórdia Mas numa competição por dinheiro e fama Isso tem uma dimensão escalafobética E por audiência, claro O problema precisa render Precisa vender E para vender Esses momentos do tá doida Claro Nossa, isso eu acho que pode Até me salvou um pouco Essa entre aços Porque eu fui eliminada Eu passei por cinco etapas antes Estava indo super bem Aí eu fiz o hambúrguer E fui eliminada Mas essa continuação Que tem nas redes sociais É algo positivo e negativo Negativo porque tem muitas críticas Tem gente que falou assim Expulsa essa mineira de Minas Gerais Umas coisas desse nível Você acha que o tá doido Pesou na decisão Na decisão deles te julgarem? Com certeza Sério? Porque eu acho que ela ficou ofendida De um jeito que ela não entendeu Mesmo explicando para ela Mesmo explicando Mas depois que eu falei Tá doida Eu fiquei assim O programa inteiro Foi muito engraçado Participaria novamente? Ah, acho que sim Eu acho que toda experiência é válida Eu não correria atrás Mas não sei Com o convite, não sei Eu fico em dúvida, sabe? Às vezes me perguntam isso Mas eu também não mudaria A forma que eu falo Se eu falo tá doida Eu falo tá doida É meu jeito, entendeu? Apoie Se você se policiar Você não consegue fazer nada O brasileiro que tá me assistindo Aí no Brasil inteiro Porque eu sei que a Milena E vocês também divulgaram Nas redes sociais de vocês Vocês tem que saber Que nós falar reda Nós falam um monte de coisa Que não faz sentido E mineiro é tudo doido mesmo Nós falam errado A loucura aqui é um afeto permanente Tudo pra nós é trem É trem Exatamente No Rock in Rio E eu acho que aconteceu o seguinte A Pabllo Vittar Deu um beijo na Fergie E eu acho que ela fez isso aqui Gente, a mulher não foi mal educada Lá nos Estados Unidos Eu acho que o pessoal É mais ou menos assim, entendeu? Eles não são tão afobados A gente gosta de abraçar A gente gosta de beijar A gente é mais tátil Lá, lá, eles são mais na deles Eles te cumprimentam São educados Mas são na deles E o pessoal Não que mulher é mal educada Gente, não é mal educada É a cultura dela Ninguém do mundo vai mudar A cultura que ela teve desde pequena Daniel, a gente precisa aprender É lidar com os diferentes de nós Seja porque é de outro Estado De outro pensamento político Sem dúvida, Anderson E esse ponto acho que é fundamental Até para além dos reality shows Para a realidade como um todo Quer dizer, a intolerância Hoje ela tem um lugar Em ascensão no mundo Se a gente parar para prestar atenção Os movimentos intolerantes Estão crescendo novamente E isso talvez tenha a ver Com algo que esbarra Na lógica dos reality shows Que é exatamente Os ideais históricos Filosóficos Vamos chamar assim Estão em ruína De certa forma Antigamente você ia Se doutrinar Em termos Morais E até em termos De entretenimento Era onde? Você ia para a igreja Você ia para Para uma reunião Enfim Teatro Teatro, agregações Era algo que você tinha Que se deslocar para ir Você tinha que participar De alguma maneira Hoje você liga seu smartphone E você tem acesso Ao mundo todo Se a gente pensa no Instagram Por exemplo Cada um pode fazer Uma vitrine de si mesmo E até que ponto Isso não se assemelha A lógica De um reality show Estamos vivendo Um grande reality show E aí Nos nossos celulares Tem até aquele filme Não vou me lembrar Quando eu lembrar Eu trago Mas O Big Brother Por exemplo Se a gente pensa Ele pode talvez Ser comparado É Porque essas diferenças Elas geram conflito Com certeza Se a gente parar para pensar Os recortes Que mais se usam Nesses programas Têm a ver com sexualidade E com violência Eu entrei para fazer Uma olhada em algumas coisas Sobre Big Brother Essa semana E eu vi Quase todas as imagens Que tem no site Para poder ter acesso São pessoas debaixo do edredom Ou cenas de briga E essas cenas de briga Se a gente parar para pensar Não foi o meu caso Olha que interessante Essas cenas de briga Se a gente parar para pensar Elas acontecem ali No ambiente familiar Domiciliar Da casa Mas tem um público assistindo E aí chega um ponto Que isso se assemelha muito Com a lógica do Coliseu Estou dizendo de Roma mesmo Tem as pessoas se degladiando A vencedora Ela ganha um prêmio grande Ela ganha fama Poder Sucesso e respeito Imaginariamente talvez Ou não Mas sem dúvida Chega num ponto Onde o público Pode fazer assim Existe um sadismo De eliminação Define se vive Ou se morre É o paredão Olha como é que a palavra é Paredão No português O que é o paredão? É onde Durante os momentos de guerra Você é apreendendo Seus inimigos Você os coloca no paredão Para execução Então a violência Ela está ali De alguma maneira É um ciclo É uma dimensão Espetacularizada É uma dimensão de sadismo Voltou E no Macechef Eles tiram o avental de você Que também é Você fala Meu Deus Que punição O público brasileiro Tem esse afã De querer julgar as pessoas Ele falou muito bem Do Coliseu Mas tem a dimensão Da tragédia grega também A catarse expiatória Quando você vê alguém Fazendo um grande mal Ou um grande bem Na minha edição É muito contrastante Isso que você falou Que existe essa dimensão Dessa vontade De ver as pessoas Se conflitando Se degladiando Inclusive é uma contraposição Ao politicamente correto Que determina Nossa linguagem Nossa postura Eu acho que o BBB É o único programa brasileiro Em que as pessoas De alguma forma Mostram sua essência Ainda que de maneira fingida Ou interpretativa Mas as pessoas mostram Que elas são mesquinhas Falsas Dissimuladas Boas, virtuosas Talvez por isso Algumas delas Saiam de lá insatisfeitas Exato Você vai me falar disso Daqui a pouco Porque você esteve Vivendo essa experiência E pode falar melhor Do que a gente Sobre isso Mas agora a gente Vai ouvir música A gente já continua Esse papo Bora, Milena? Bora, gente Eu queria falar Essa música é a primeira vez Eu sou cantar ao vivo Então se eu errar Vocês ignoram Tadinha, gente Está começando Ela é apenas a ganhadora Do The Voice Eu vou fazer uma revelação Milena Eu queria que a gente Levantasse e dançasse Mas o nosso querido Psicanalista O psicanalista Não pode dançar Imagine Freud Dançando e requebrando Para seus análogos Eu acho que você está pegando Essa desculpa para você Que você não quer dançar Eu dancei no BBB Então bora ouvir, Milena A gente decide se a gente levanta ou não Pode ser? Vou reerguer o meu castelo Ferro e martelo Conquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Vou estar mais forte que antes Quanto a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morar em mim Quanto medo se aborçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer Me levantar E assim crescer Punhos cerrados Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto e grito Vem comigo Que é do monte pesadão Oh, oh, ohzin' Sou pesadão Pesadão Oh, oh, oh Se o deleza é chique Nosso é pau a pique O que não mata Fortalece a equipe O som do repique Peço que amplifique Toca da arocinha Chega em Moçambique This friend Keeps talking No way Tchau. 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 Tchau.